Olá! Bem-vindos à sexta parte do livro A Cidade Morada. Dai. Ficar pra trás foi uma decisão impensada. Uma daquelas ideias que mal dá tempo de processar enquanto o cérebro solta palavrões quilométricos. Estou na entrada do beco, onde o lixo dá lugar a um tropéu da rua larga. Não há tempo para dúvidas, mas elas surgem mesmo assim, cutucando-me por toda parte como agulhas de acupuntura. Não faço ideia do que vou fazer quando passar por aquelas portas, de como vou distrair Longuai por tempo suficiente para que o Zamo chegue. Só sei que o tempo de meí de repente ficou muito menor do que o meu, e tenho promessas a cumprir. Meu corpo parece muito mais leve sem a arma enfiada na calça, como se faltasse um pedaço de mim. A concha de náutilo continua guardada na manga do meu moletom. Mais uma prova contra mim. Eu me ajoelho e acho um saco vazio de alga marinha desidratada, do tipo que Hiro e eu jogávamos um no outro quando deveríamos estar estudando. O logotipo, um gato bonitinho lambendo os lábios, está apagado há tempos. Ninguém se daria ao trabalho de catar isso. Coloco a concha dentro da embalagem. No canto mais fundo, o saquinho de celofane amassa totalmente sobre a minha bota. Faz barulho contra uma coroa de vidro entalhado e reluzente. Os cacos são tão afiados quanto o bisturi de um cirurgião, perfeitos para arrancar pele e cortar veias. Minha mão paira sobre eles, contraindo enquanto considero o risco. Posso até entrar lá sem um plano, mas sem uma arma é que não entro. Pego o maior dos cacos e enfio no bolso da frente. Melhor não ser pego no beco. A adrenalina no meu cérebro relembra. Sublinha duas vezes e ponho uma estrela de cada lado. Como o Hiro marcava seus livros de biologia. Tomo nota, como nunca tomei quando estudava. Saio para as ruas mais largas e começo a andar. Não estou tão longe da entrada do beco quanto gostaria quando o Fung vira a esquina. Ele é rápido para um homem tão grande. Quando me vê, muda a marcha e se lança à frente com o dobro da velocidade. Mal tenho tempo de recuar quando chega perto de mim, segurando meu agasalho como o pescoço de um cachorro. Você, ele resmunga, o que está fazendo aqui atrás? Estava indo falar com Longuai. Mantenho a voz longa e firme, como uma régua. Não é fácil, considerando que dá para ver a arma de Fung presa no seu quadril de maneira nada discreta. Ah, é? As sobrancelhas do bandido se franzem. E a fere em seu rosto se move como nas danças de Ano Novo. Aquelas que logo mais vão acontecer nas ruas de Senguengói. Engraçado, ele também quer ver você. Deram o cano nele. Merda. Os corres. Como o pude esquecer? Não que pudesse fazer muita coisa de qualquer jeito. Fung não solta meu moletom. Ele me puxa de volta para a porta, parando só para tirarmos os sapatos. Me sinto como um roedor que se contorce enquanto é levado de volta para o ninho da águia, esperando para ser despedaçado por garras e bicos afiados. Há alguns poucos fumantes no salão, mas o sofá de Longuai está vazio exceto por uma manta gasta e umas almofadas amassadas. Fung me puxa através da fumaça. Passamos por sofás e pontas de tapetes dobradas. E até por meninas que servem. Olhe em seu rosto, com um fundo de esperança de que alguma delas seja meí. De que as palavras que eu vi atrás da janela fossem uma ilusão terrível e irreal. Mas ela não está aqui. Não seguro uma bandeja e nem está atrás da cítara. Nem mesmo espreita entre as sombras. Parece que alguém encheu meu peito de chumbo líquido. Vejo a mesma dor no rosto das outras meninas. Fung continua andando, puxando-me pelo corredor. O corredor leste. Passamos por portas com nomes pendurados em placas. Até chegar ao fim, onde uma escada sobe em espiral. No primeiro degrau, o bandido solta meu moletom, me empurra adiante com um resmundo. Vai subindo. Subo cada degrau tentando não pensar se Fung está ou não com uma arma apontada nas minhas costas. Em vez disso, penso em como estou perto do livro. Em como a liberdade nunca pareceu tão distante. Quando chegamos ao topo, meu coração bate acelerado e irregular. Exatamente como Fung bate com a mão grossa na madeira. Longuai não está usando roupão quando abre a porta. Está vestido como Fung. Só que mais elegante. Camisa social, blazer, calça social, tudo preto. Como um executivo ocidental que se prepara para um funeral. Mas os executivos ocidentais não costumam usar correntes de ouro no pescoço nem armas na cintura. Estou torcendo muito, muito, para que não tenha nenhum funeral hoje. O líder da irmandade me vê. Roxa e lustrosa, a cicatriz de faca no seu rosto incha com o seu maxilar. Isso, somando ao seu traje elegante, faz com que pareça ainda mais um predador. Pensei que tinha mandado você procurar no beco. Ele dispara um olhar cortante por cima do meu ombro, direcionado a Fung. Procurei, senhor. Responde o guarda rápido. Encontrei esse aqui fuçando. Não sabia que as ruas paralelas de Hank Nam eram proibidas. Eu me esforço ao máximo para parecer indignado. Se eu quiser, são. Nenhuma fumaça pesa nos olhos de Longuai. Nenhuma indolência sutil em seu movimento. Se antes ele era uma cobra, agora é um mangusto. Seu olhar serpenteia de volta para Fung. Continua procurando. Deixa o rapaz aqui por enquanto. Faz tempo que a gente precisa ter uma conversinha. Minhas mãos ficam firmes nas coxas enquanto Fung desce. Sinto o vidro afiado sobre o jeans. Longuai sai de perto da porta e posso ver todo o cômodo. A primeira coisa que noto são as pistolas e facas bárbaras. Toda uma parede de metais e gatilhos. Potência e dor, bem na minha frente. O caco no meu bolso começa a parecer uma piada. Tento não ficar olhando por tempo demais. Tem muitas outras coisas para ver. Uma grande tela de TV emoldurada por estanho. Um aquário cheio de água azul clara e peixes tropicais que se estende por toda uma parede. Uma grande escrivaninha laqueada. A gaveta de cima com uma delicada fechadora dourada. Estou tão, mas tão perto. Se Mei estiver certa. Mei. Subindo as escadas, eu tinha pensado que talvez ela estivesse aqui. Mas as sombras nessa sala estão vazias. Ela está em algum lugar lá embaixo, atrás de uma das muitas portas. Languai caminha até o meio da sala. Onde há uma mesa com tampo de vidro. Fileiras perfeitas de pó branco arriscam. Listras de tigre albino. Cada centímetro do meu corpo está alerta. Combatendo o medo e a sensação muito real de que sou a presa. Uma presa nos cantos mais profundos do covil do predador. Faço a cara que sempre fazia quando era pequeno. E o meu pai decidia me castigar. Indiferente com o assombrancelho erguida. Como se nada no mundo pudesse me deter. Algum problema? Nada que seja da sua conta, por enquanto. Languai para diante da mesa e me deu conta de que o vidro é, na verdade, um espelho. Refletindo sua altura assombrosa. Estou mais curioso sobre o último encontro a que você faltou. E o penúltimo também. Meu corredor levou uma facada. Não consegui encontrar um substituto. Não é fácil achar marginais dispostos a trabalhar para você. Tenho um motivo para isso. A mão de Languai se ergue na altura do cinto, levantando o paletó. A pistola brilha sobre a luz tropical do aquário. Você não honrou o nosso trato. Não sou do tipo que perdoa. Foi o que ouvir dizer. Sinto cada milímetro de sangue na minha cabeça à medida que meu coração o bombeia. Batimento por batimento. Mas não tiro a máscara. Mantenho a calma. Não olho para a parede de facas muito, muito afiadas. Mas se você me matar, vai garantir que nunca mais outro marginal trabalhe para você. Por mais que o dinheiro seja bom. É a lei do mais forte. Você é um menino perigoso. Esperto. A mão de Languai sai de perto da arma. Sobe para segurar seu queixo barbeado. E eu aqui pensando que era dispensável. Tudo o que posso fazer é não olhar para a escrivaninha. Tão perto. Estou tão, tão perto. Só alguns metros do livro. Só preciso de uma distração e um movimento rápido. Bala ou lâmina na cabeça. Mas aquelas armas na parede não devem estar carregadas. Ao contrário da arma no coldre de Longuai. E, mesmo se eu pegasse o livro e descesse, não sei onde meia estar. Não teria tempo de procurar por ela. Não é a hora certa. Mas o que me aterroriza é a possibilidade muito real de que a hora certa nunca chegue. De que a hora seja agora. Gosto de você, Dai, diz o traficante. E é por isso que está com todos os membros no lugar e nenhuma bala alojada no cérebro. Você é esperto. Entende como as coisas funcionam. Cumpre as tarefas. Preciso de homens assim. O ar fica parado nos meus pulmões. Olho para o tampo da mesa de espelho, onde as fileiras de cocaína se duplicam. Tornam-se mais do que realmente são. Preciso de homens assim, ele repete. Mas também preciso saber se posso confiar em você. Preciso saber se está disposto a defender meus interesses. Isso é um convite? Não estou fingindo a falta de ar na minha voz. Entre todas as coisas que esperava quando fui trazido, um convite para entrar para a Irmandade não estava entre elas. Se sangue, estaria mijando nas calças agora. Depende do ponto de vista. Tenta ver as coisas da minha perspectiva. Realmente acha que eu deixaria você sair impune? Depois de tudo o que viu? Qualquer outra estaria num saco de cadáver a essa altura. Mas você tem coragem e inteligência. Odiaria desperdiçar essas habilidades. Então, eu entro para a Irmandade ou levo um tiro e sou cortado em pedacinhos? É uma grande oportunidade. Bom, eu sou um oportunista. Tento sorrir. Tento não pensar em Hiro, Patsing, Jin Ling, Mei Yi e todas as vidas incontáveis que esse homem destruiu. Tento não sentir os estilhaços sem fim que rasgam e queimam meu peito. Claro, tenho as formalidades antes de você virar um membro oficial. Verificação de antecedentes, juramentos e coisa e tal. E tenho a questão da sua lealdade. Todos os meus homens têm que passar por um teste. Qualquer coisa, eu digo. Qualquer coisa. Ele tira a mão do queixo, enfia no bolso do terno. Faço o que sim e penso nas centenas de coisas que ele pode me mandar fazer. Centenas de coisas que eu odiaria fazer. Uma das minhas garotas está me dando problemas. Não, 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 não. Qualquer coisa, qualquer coisa menos isso. Sinto como se um cirurgião estivesse me partindo ao meio, deixando-me oco. Minhas entranhas sujando suas luvas brancas como sementes viscosas de abóbora. Minha cabeça gira e me esforço muito, muito mesmo, para manter o sorriso no rosto. Longuai começa a andar em círculos ao meu redor. Acho que ela anda se comunicando com alguém do lado de fora. Encontramos um buraco na janela dela hoje de manhã e uma das outras meninas diz que viu uma concha no parapeito. O que planeja fazer com ela? Fico grato por ter dividido a maior parte das refeições com shima, porque meu estômago está revirando como as águas em volta de um barco. Um caos de ondas partidas pelas lâminas afiadas do motor. Tenho que me livrar das laranjas podres, embora eu esteja começando a achar que todas estão assim. Acontece de tempos em tempos. Uma menina decide fugir e as outras ficam malucas. Acho que vou ter que trocar o lote todo. Ele balança a cabeça como se estivesse se livrando do pensamento. Mas, se ela estiver conversando com alguém por aquela janela, preciso saber o que disse, com quem conversou. O que precisa que eu faça? Você, Longuai, caminha até o canto onde um frigobar zumbi. Você vai me ajudar a descobrir a verdade. A porta do refrigerador se abre com um tientar de garrafas e uma fresta de luz forte demais. Longuai tira algo que eu não consigo ver direito. É pequeno o bastante para caber na palma da sua mão, escondido, enquanto ele fecha a porta com um cotovelo. Já dei um tempo para ela prever seu destino. Se decidir continuar calada, você e eu vamos descer e fazer algumas perguntinhas. Mas o que... o que eu tenho que perguntar? As perguntas ficam por minha conta. Se ela não responder, quero que use isso. Sua mão se abre, como uma ostra que cede à pérola. Só que não há nada de precioso na mão macia de Longuai. É uma seringa, fina como um lápis, cheia de um líquido da cor do caldo de carne. O traficante toma cuidado para manter a agulha longe da minha pele, enquanto a entrega para mim. A seringa é um veneno frio na minha mão. Tento não tremer. Heroína. Ele quer que eu injete heroína nela. Não se preocupa. Vai ser um trabalho bem simples. Ele sorri enquanto diz isso. Afinal, como você disse, é a lei do mais forte. Jin Ling O táxi para, o qual dou o sinal. Não é nem de perto tão chique quanto o carro da família Sam. Entro e sinto que estou andando em círculos. Voltas e voltas. Para trás e para frente e para trás de novo. A cidade passa rodando. Assim como antes, só que agora é noite. Quando o táxi começa a subir a colina Taiping, toda a cidade de fora está iluminada. A chama neon arde contra um céu negro. Um mar escuro. Tento procurar Cassiopeia, mas não dá para ver. Foi engolida pela névoa elétrica. O motorista olha por cima do ombro. Qual era o número mesmo? 62. Respondo e tento fingir que o meu mundo não está se despedaçando. Que Meir e Dai não estão presos no bordel de Longuai. Cercados por armas e capangas. Que não estou aqui para lutar por eles. É um corre como qualquer outro. Digo a mim mesma, embora saiba que não é. É só fazer direito que eles vão ficar bem. Mas não tem uma troca rápida. Não tem drogas em troca de dinheiro. Estou indo buscar o homem que visita minha irmã. O homem que paga para Longuai para poder... Não. Não posso pensar nisso. Não com uma arma pesando no meu bolso. Cutuco um pedaço de pele solta em volta da unha. Puxo e mordisco a cutícula com dentes ansiosos. Quando paramos em frente ao número 62, tem um naco de pele faltando do meu polegar. Quer que eu espere? Pergunta o taxista. Faço que não e dou o dinheiro para ele. O motorista me deixa na beira da estrada. No escuro. Sob as estrelas e os pinheiros muito altos. Diante do portão aberto. A casa fica no alto da colina. Depois de uma trama densa de árvores. É uma mansão feita mais de vidro do que de metal. A luz brilha nas paredes transparentes e ilumina tudo ao redor. Dezenas de pessoas se movem lá dentro. Como bonecos minúsculos. As mulheres usam vestidos de gala. Os homens usam ternos pretos e brancos elegantes. Muitos são estrangeiros com o cabelo claro. Uma festa. O embaixador está dando uma festa. As pessoas atrás do vidro se movem feito peixes. Nadando de um lado para o outro num aquário. Esse mundo de pessoas com joias e drinks é quase mais aterrorizante do que uma fileira de homens de Longuai. Os homens que devem estar apontando armas para a cabeça de Dai e Mei. Inspiro fundo. Seguro as lágrimas de medo e de dor. Caminho até a porta. O porteiro me vê e fecha o sorriso. Por favor, consigo dizer antes que ele fale alguma coisa. Preciso conversar com o embaixador. Ele está ocupado. O empregado diz. Sua voz é azeda. Como a sua cara. É. É sobre meí. Rapaz, não sei de quem você está falando, mas precisa ir embora. A porta começa a fechar. Antes que eu chame a segurança. Seguro a porta com o ombro esquerdo. O lado bom. E entro. O porteiro solta um grito. Dou um chute forte na sua canela e entro correndo. Chego aos tropeções no meio da festa como um leitão frenético. Algumas das mulheres ocidentais soltam gritos agudos, palavras que não consigo entender. Osamo! Dou um berro porque não sei mais o que fazer. Os convidados ficam paralisados. Sinto mais olhares do que consigo contar. O que significa isso? Surge um homem. Há um leve estrondo em suas palavras. Uma raiva vaga e controlada. Como entrou aqui? Ele é mais velho do que eu imaginava. Seu cabelo é grisalho. Sua pele é quase toda coberta de rugas. Mais perto de um cadáver do que de um marido ou namorado. A bile sobe até minha boca. Engulo em seco. Abro espaço para falar. Embaixador Osamo, preciso conversar com o senhor. Faço uma reverência. Embora minha vontade seja de sacar a arma de Dai e apontar para o peito dele. Não é a hora, nenhum lugar para isso, rapaz. Seus lábios velhos e enrugados estão tensos. Ele está olhando para o fundo da sala. Para os seguranças que vão me arrastar para fora a qualquer momento. É importante. É sobre Meir. Quando digo o nome dela, seus olhos se arregalam. Seus dentes rangem. Não sei se é medo ou outra coisa em seu rosto. O embaixador segura meu braço ruim. Puxa-me para longe. Passamos pelo olhar fixo do porteiro que massageia as canelas. Paramos do lado de fora, em frente à casa, perto de uma fonte. Nossas respirações anuviam nosso rosto. Onde ouviu falar dela? Como ouso entrar na minha casa e pôr a minha honra em risco na frente das minhas visitas e da minha mulher. Minha, minha, minha. Ele cospe a palavra repetidas vezes na minha cara. Sua saliva respinga nas minhas bochechas. Olho diretamente nos olhos dele. Seu peito estufado. O orgulho duro em seu rosto. Olho para ele e sinto ódio. O sentimento me corrói descendo pelos braços, apodrecendo meu peito e minhas entranhas. É como se todo o ódio que já senti jorrasse de mim. Quen, meu pai, Longuai. Quase não consigo falar por causa disso. Meia está com problemas. Longuai a viu fazendo alguma coisa que não devia e ela vai ser punida. Ele não quer que você saiba. Trato cada palavra como um mundo próprio. Tento equilibrá-las e mantê-las firmes. Os dedos do embaixador me seguram, apertando-me mais firme como uma ratoeira. Há força em seu olhar. Ele está tentando me intimidar para tirar a verdade de mim. Como sabe disso? Eu entrego drogas para Longuai. Uma das outras meninas no bordel me contou. Disse que era urgente. Uma questão de vida ou morte. Essas últimas palavras parecem balançá-lo. Os amo solta meu braço e volta para a porta. Olho para as paredes de vidro. Onde rostos pálidos e maquiados observam através do vidro. Me encaram. O embaixador troca algumas palavras com o porteiro e pega um casaco grosso para cobrir o traje de festa. Seus sapatos chiques de couro passam por mim a passos rápidos. Vem! Ele me chama por cima do ombro. Como se chamasse um cachorro. Não tenho escolha se não correr atrás dele. Os amo nem mesmo olha para baixo quando chega ao seu lado. Juro pelos deuses, rapaz, que se estiver mentindo, vou mandar prender em você por um longo tempo. Ameaças não significam nada para mim agora. Meu rosto está banhado de suor. Meu torso está se abrindo, literalmente. A velha camisa de Hiro está empapada de sangue. Não sei se consigo continuar. Apesar da dificuldade, entro no carro do embaixador e sinto a saliência da arma de Dai quando me deixo cair no banco de couro. Ela afunda no meu bolso. Lembro-me das seis balas. Seis chances de dar um jeito. De dar o fora. Mei! Por um tempo, há apenas penumbra e o ritmo dissoante da respiração de Singh. Começo a me perguntar se é só isso. Só a entrada e a saída de ar dos seus pulmões permeado de droga. Mostrando-me o destino dela. O ritmo é quase hipnótico. Depois de minutos e minutos, meus olhos começam a fechar. Então, a porta ao meu lado se abre. Uma explosão de madeira e fúria acordando-me de repente. Com dificuldade, ajoelho e me levanto, olhando fundo para os pares de pernas distintas que entram. Fico de pé e vejo os rostos. Aqueles que vieram me interrogar e me julgar. A maquiagem de Mama Sam, a tatuagem de Funghi, os dentes dourados de Nam, a cicatriz violeta de Long White. Mas tenho um quinto rosto que preciso me concentrar para reconhecer. Vejo o menino e penso que devo estar sonhando. Mas não. Esfrego os olhos e ali está ele, em carne e osso. Sem o vidro ou o metal entre nós. A pele dourada. O cabelo repicado caindo por toda a face. O rosto aquilino cheio de astúcia. Os olhos que zunem e brilham como uma canção da Fênix. Dai O que ele está fazendo? Será que também o pegaram? Aqueles olhos encontram os meus. Seu queixo treme de um lado para o outro, bem de leve. Baixo o olhar para o chão, para longe dele. Mei Long White parece desapontado, mas uma ameaça cobre meu nome. Mei Como pôde fazer isso comigo? Depois de tudo que fiz por você. Mantenho a cabeça baixa. Examino as fendas nas tábuas do piso. Há anos de poeira e sofrimento entre elas. Lugares que nem a vassoura de In Yu consegue alcançar. Eu... Eu não sei do que o senhor está falando. Não? Long White dá um passo na minha direção. Sinto seus olhos sobre mim, machucando-me, despindo-me, como no primeiríssimo dia em que me inspecionaram. Ele estende o braço. Seus dedos frios e pegajosos encostam no meu punho. Como você arranjou esse corte no dedo? Ele ergue minha mão para que todos na sala vejam. Preciso de todas as minhas forças para não recuar ao toque. Sabemos sobre o buraco na janela. Quem estava atrás dele? Fica com a cabeça baixa. Baixa. Não olha para Dai. Ninguém, senhor. Está mentindo, diz Long White, como se fosse o fato mais óbvio do mundo. In Yu disse que você mostrou uma concha para ela. Como conseguiu uma? In Yu é uma mentirosa. Já disse para o senhor. Está com inveja. Ela é esperta o bastante para não guardar segredos. As narinas de Long White se alargam, como um cavalo que galopou três lis. Estou dando uma escolha, meia. Me diz a verdade e deixe o embaixador Osamo levar você para a Semguingói. Se preferir continuar mentindo, ele aponta para onde Dai está, um pouco à parte de todos os outros da sala. O menino não olha para mim, não nos olhos. Olho para sua mão e vejo o porquê. A seringa é exatamente igual a que enfiaram no braço de Sing, cheia do líquido da ruína e da perda. Vê-la nos dedos de Dai me dá um aperto no coração. Ele me traiu? Estava brincando comigo esse tempo todo? Tirando informações de mim só para me descartar no final? Cada uma dessas perguntas parece uma flecha trespassando meu peito. Um calafrio cortante atravessa meu corpo bem no centro. Tento, tento, tento olhar em seus olhos para encontrar respostas, mas ele não olha nos meus. Longuai pensa que os escombros no meu rosto são de medo. Deixei que você passasse um tempinho com a sua velha amiga para que a gravidade da sua escolha ficasse mais clara para você. Então, meia, é a verdade ou a seringa? O que vai ser? Eu poderia contar. Bastaria apontar um dedo reto como uma flecha na direção do peito de Dai. Uma palavra, um dedo e a ponta da agulha iria embora. As armas seriam apontadas para o menino. E então, se Longuai mantivesse a palavra, eu seria despachada para a cidade de fora, enjaulada na cobertura do embaixador para uma vida de hematomas e pedaços do mar. Não é a liberdade, mas é melhor do que acabar com um esqueleto vivo no chão do bordel. Olho para a seringa, agora quase completamente visível sobre os dedos tensos de Dai. A pele sobre seus ossos é de um branco fino e marcado. É uma aposta, tudo isso. Não faço ideia e não tenho garantia do que Longuai vai cumprir sua promessa. E Dai, foco nos meus dedos. Em como treme. Tudo se resume a uma única pergunta. Confio nele? Passo os olhos pelos outros. Pelo queixo recuado e pelos ombros curvos de fungue. Pelo canino reluzente e pelas quatro cicatrizes descascando na bochecha de Nam. Pelo corpo de uma maçã envolta em sua roupa de seda justa. Pelo cabelo de Sing, caído no chão como fitas embebidas em graxa. Seus olhos estão abertos. Parte do brilho voltou quando ela viu a seringa na mão de Dai. Pela barriga grande demais de Longuai, apertada contra os botões da camisa, por Dai. Dessa vez, ele está olhando para mim. Nossos olhos se encontram só por uma fração de segundos. E eu sei. Custe o que custar. Estou falando a verdade. Minha voz não treme quando volto a olhar para Longuai. Não tinha ninguém atrás da janela. Não tinha nenhuma concha. Ela quebrou e eu cortei o dedo colocando a seda no buraco para o frio não entrar. Inu viu e tirou proveito disso, inventando essas histórias malucas. Essa claramente não é uma resposta que Longuai estava esperando. Seus lábios se fecham numa careta. Seus olhos vão de Dai para mim e então se estreitam. Essa é a verdade? Sim, eu digo. A cabeça do traficante vira na direção de Dai. Com uma mão, ele segura meu braço novamente. Usa outra para chamar o menino da janela. Dai chega tão perto que consigo sentir o calor do seu corpo. Tão diferente da umidade fria do toque de Longuai ou do suor encebado no peito do embaixador. Esse calor é como um fogo de cozinha numa noite de inverno. O conforto quente e bruxelante de casa. Fecho os olhos. Aqueço-me nele conforme Longuai estica meu braço. Ouço o estalo de uma faixa elástica vindo de algum lugar. Então assinto, comprimindo o meu braço, fazendo todo o sangue voltar para o punho, mão e dedos. Meus olhos se abrem para ver Funghi atando um nó complicado no elástico. Longuai me encara. Espera que eu implore. Curvada e tremula seus pés. Em vez disso, eu o encaro de volta. Olhando a solidez vazia dos seus olhos. Não precisa ser assim. Ele diz. Não. Sinto cada batida no meu pulso martelando o torniquete firme de Funghi. Não precisa. A farpa da minha voz o faz rosnar. E sei que não importa se acho se estou ou não falando a verdade. Mama Sun estava certa. Coragem e esperança não podem existir num lugar como esse. Longuai as esmagas com o pé até virarem pó. No fundo, não foi Inu quem fez isso comigo. Foi esse homem. Ele olha para Dai e aponta para as veias arrocheadas salientes sobre a minha pele. Injeta. Dai. Na parede do meu apartamento restam duas marcas. Mas não importa. Não tenho tempo. Não são dias nem horas que faltam. Não são nem mesmo minutos. Os números mudaram. Faço a soma calculando rápido na cabeça enquanto meus dedos seguram a seringa. Seis pessoas, três armas, uma seringa, um caco de vidro, um livro. É uma equação desigual. Impossível. Não importa quantas vezes eu a repasse, não consigo encontrar uma solução. O livro e a menina não se somam. Depois do sinal de igual, sou eu ou ela. Não nós. Longuai ganha a vida mentindo. Mas ele tinha razão em relação a uma coisa. Sou o dispensável. Sou o sacrifício. A rainha num jogo de xadrez brutal. Descubro que existe uma lei mais importante que a do mais forte. E não sei qual é, mas posso senti-la subindo, latejando, queimando meus medos e minhas dúvidas. Sem livro, sem mim, só me ir. A seringa de heroína perdeu o frio do refrigerador. Ela treme, cheia de dezenas de bolinhas minúsculas na minha mão. Se alguém olhar pra mim, é tudo que vão ver. Tremor e bolinhas. Mas minha mão esquerda está deslizando muito cuidadosamente pra dentro do bolso, onde o caco de vidro corta o jeans. A ponta afiada encosta na minha mão. Pronta. Tem tantas veias no braço de Meí, puxadas para a superfície pelos nós apertados demais de funghi. Ela não resiste enquanto o traficante estica seu braço como uma oferenda. Injeta. Longuai aponta para a rede arroxeada sobre a pele fina como papel. Respiro fundo, abrindo a seringa na mão direita, enquanto seguro firme o vidro na esquerda. Se eu fizer tudo certo, consigo enfiar a ponta afiada no pescoço de Longuai, pegar a arma dele e dar um jeito em funghi e nam. Um grande C. Depois, ainda tem a questão de todos os outros membros armados da Irmandade espalhados pelo lugar. Sair daqui vivo é quase impossível, mas essa é minha única chance. Finjo olhar para a agulha enquanto a levo para perto da pele impecável de Meí. Mas, na verdade, meus olhos estão procurando outras veias, as cordas grossas acumuladas no pescoço de Longuai. Ouço um grito de repente, uma menina, onde eu não achava que havia uma. Ela se levanta do canto, parecendo uma bruxa com o cabelo preto e o rosto descarnado. Seus olhos estão ao mesmo tempo inchados e afundados, fixos numa coisa. Ela se lança à frente com uma velocidade que parece impossível aos seus membros esqueléticos. Eu preciso! A seringa é arrancada da minha mão pela menina desvairada que ressuscitou. Não tenho tempo de fingir que tento impedi-la. Sua mão agarra a agulha e enfia no braço, mas não a veia para transportar. Heroína e sangue escorrem sobre sua pele. A menina treme. Olha fixo para a seringa. Está tentando lamber o resto quando Nam tira o plástico oco da mão dela. Coloca o vidro de volta no bolso. Tira essa menina daqui! Longuai grita para Nam. Nunca ouvi desse jeito, tão furioso. Seu rosto está afogueado nas cores do outono. Mas, para onde? Estou pouco me lixando! Longuai urra. Pode meter uma bala na cabeça dela de uma vez e aproveita para trazer outra seringa. Nam a puxa pelo cabelo e começa a arrastá-la. O rosto dela se transforma em algo desfigurado e violento, como se estivesse possuída. Pela maneira como se move, quase acredito nisso. Esperneando, arranhando, gritando, contorcendo-se. Ela consegue soltar a mão de Nam de seu cabelo e fica livre. Sai chispando pela porta mais rápido do que um camundongo. Agora! A hora é agora! Minha mão volta a pegar o capo de vidro. Puxa, pronta para atacar. O que é isso tudo? Um novo berro paralisa o meu braço em pleno ar. Não vem de Longuai. A expressão no rosto dele é imóvel e silenciosa. Olha fixo atrás de mim, para as sombras reunidas no batente, bloqueando todos os caminhos em direção à liberdade. Pela primeira vez fico grato pelo vidro ser tão pequeno. Ele se esconde perfeitamente entre meus dedos, sem denunciar nada. Seguro-o firme e olho ao redor. Os amo. O plano B. Jin Ling cumpriu sua missão. O embaixador está com uma roupa conhecida. Eu o vejo usando o mesmo estilo de smoking desde que eu era pequeno demais para saber quem ele era. O que sempre me chamou a atenção foram suas abotoaduras douradas. A maneira como cintilavam sobre a luz da tocha no nosso jardim de pedras enquanto ele bebericava coquetéis e flertava com todas as mulheres, incluindo minha mãe. Ele não me reconhece. Duvido que esteja me vendo nesse momento. Sua raiva é igual a de um touro, tão focada que ele nem se lembrou de tirar os sapatos na entrada. Os oxfors de couro reluzentes entram na sala fétida, fazendo tremer todas as tábuas do chão. O que está acontecendo, Longwai? Assuntos do bordel, o traficante diz, furioso, mas dessa vez sem gritar. Noto que sua mão livre está apoiada ao lado do corpo, o lado em que esconde a arma. Nada que seja da sua conta. Estou tão perto de Mey que consigo ouvir a mudança na sua respiração. Acelera de um jeito que a ameaça de Longwai ou da heroína não aceleraram. É a proximidade dele. Assim como o coração de um coelho se agita sobre o olhar do caçador. Os olhos de Osamo sobem até o braço de Mey, encontrando os dedos de Longwai ainda no punho dela, a veia inchada e os nós de fungue. Mey é da minha conta. Achei que tinha deixado mais do que claro para você que ela não deveria ser tocada. Respeitei seus desejos por tempo que me foi conveniente. Esse tempo acabou. Você pode ter esquecido, Osamo. Mas eu sou o dono do bordel. E das meninas, incluindo Mey. Os homens se encaram, como dois gorilas se enfrentando por um pedaço de território, prontos para despedaçar um ao outro. Um momento dramático de documentário sobre a natureza ao vivo. Mey treme ao meu lado. Queria muito, muito, muito estar com a minha arma. Osamo estende o braço, segura o punho de Mey. A pele deles é tão diferente. A dele é branca como a neve. A dele, coberta por manchas de idade e pelos grossos. É só dar um preço, ele diz, e penso em todos os hematomas que vi na pele de Mey naquela noite na janela. Como se encaixam perfeitamente com seu toque. Mesmo sem intenção, minha mão segura o vidro com mais força, rasgando minha pele. A questão não é dinheiro, Osamo. A voz de Longuai é ao mesmo tempo dura e calejada. Ela está tramando alguma coisa, guardando os segredos. Quero saber o que é. Por um longo momento, tudo fica imóvel. A avalanche rápida das respirações de Mey. A velha com a roupa justa de seda, observando tudo como uma aranha numa teia. E minha mão firme no vidro. Segredos? Osamo olha ao redor, com os olhos arregalados e a visão cada vez mais clara. Como um homem que acabou de acordar. De relance em relance, ele absorve o quarto, as pilhas imundas de farrapos, a arma de Longuai, Mey, eu. Então, seus olhos se movem com rapidez, de um lado para o outro, de um lado para o outro, como uma bola de ping-pong quicando entre mim e Mey. Entendi, ele diz baixinho. Sinto o calor do sangue correndo pela minha mão. É a informação que você quer? A voz de Osamo é um lago, plácida e calma na superfície, com profudezas desconhecidas. Você não vai tirar nada de Mey. Seus olhos se fixam feito pedras no meu rosto. É esse o rapaz que você quer? Sun Dai Xing. O que o herdeiro das indústrias Sun está fazendo metido com a Irmandade? Tenho certeza que ele tem segredos suficientes para entreter você pelo resto da sua carreira curta e miserável. Maldito Osamo. Não foi um plano B muito bom. Todo o calor e a ameaça que Longuai estava direcionando contra o embaixador mudam de direção. Vindo como um fogo do dragão até meus ombros. O traficante solta Mey e saca a arma com o único movimento fluido e letal de mangusto. O cano me encara duro e implacável. Acabou. Ele puxa o gatilho. Jin Ling. Não consigo acampanhar o ritmo. O embaixador sumiu. Desapareceu na cidade murada antes que eu conseguisse tirar o cinto de segurança. Até isso é difícil. Meu braço direito lateja de dor. Fraco. Tem uma mancha úmida na camisa de Hiro. Meu torso está sangrando de novo. Lágrimas de dor enchem meus olhos. Deixam tudo turvo. As luzes. A escuridão. As lanternas vermelhas e cintilantes do ano novo. Tudo brilha e mistura-se. Eu me sinto acabada. Mas fazia anos que o rosto e a voz da minha irmã não ficavam tão claros. Vejo seu sorriso por trás do vapor do nosso chá aguado. Ouço as canções de Linar que ela cantava depois de surdos do nosso pai. Penso em Mey e saio do carro. Para longe do cheiro ruim do couro e da colônia forte. Ando. Arrasto-me pelo velho portão sul. Meus passos parecem vir de um sonho tortuoso. Rumo ao coração dessa cidade surreal. Atravesso os últimos dois anos da minha vida. A boca de lobo onde ergui meu primeiro acampamento. As lojas que roubei. As entradas que rondei. A janela pela qual espeitava de manhã para ver desenhos. O beco onde resgatei um gato cinza de torturadores marginais. O segundo beco onde resgatei de novo. O restaurante da senhora Pak e a loja de tralhas do senhor Lam. A cadeira de dentista do senhor Wong. As esquinas escondidas onde montei minha lona. E assim vai e vai. O fim está próximo. O fim de tudo isso está próximo. Sinto a arma no bolso da jaqueta. Todas as seis balas pesam no meu corpo. Fazem cada passo parecer mais impossível que o anterior. Continuo em frente. Porque é o que quero fazer. É o que eu sempre fiz. Só que dessa vez. Dessa última vez crucial. Acho que não tenho forças. Minhas botas deixam marcas nas poças de gelo. Passo. Passo. Dor. Paro. Encosto na porta do farmacêutico. Tento me concentrar nas dezenas de potes com raízes secas e pedaços de animais atrás das grades. Minha visão está duplicada. Sombras de luz e cor. Estou quase lá. Mais uma curva e estarei na entrada do covil do dragão. Não deve faltar mais do que vinte passos, mas parece ser do outro lado do mundo. Uma lata vazia, cheia de furos de ferrugem, desce a rua ruidosamente. Faz meu pescoço se erguer alerta. Não vejo muita coisa. Só as sombras e a névoa da minha respiração misturando-se. Ele está ali! Alguém grita e ouço passos. Um a um eu os vejo. Vem de todas as direções. Um grupo de garotos. Farrapos e facas. Seus rostos estão pálidos e talhados. Esculpidos pelas luzes trêmulas. Tão finos e esqueléticos que nem tenho certeza se são humanos. Talvez sejam demônios. Espíritos malignos vindo para me levar para as chamas do além. Devorar minha alma pelo que fiz com o mercador de Jade. Com o Coen. Minha mão tateia. Saindo do batente rumo ao bolso na direção do revólver. Mas tem mais do que seis deles. Mesmo sem contar os que a minha visão duplica. Consigo focar num dos garotos. Ele me estuda com seus olhos apertados e os lábios torcidos. Sua lâmina é de um tom pálido de prata e corta a noite à sua frente. Tem certeza que é ele? Acho que está diferente. Arranjou roupas novas. Só isso. Das boas, inclusive. Grita uma voz à minha esquerda. Ho-Wai tem razão. Diz outro moleque. É ele. O que matou o Coen. O menino bem na minha frente chega mais perto. Sua faca se move diante dele. A ponta paira perigosamente perto da minha garganta. Que coisa, hein, Jim? Um sorriso se abre no seu rosto fino e faminto. Legal ver você aqui. Meie. A pistola de Longuai aponta para mim. Quero gritar, mas não tenho voz. Ou talvez esteja gritando, mas não consigo ouvir. O som da bala saindo da arma pulsa em toda parte. Nada escapa dele. Nem as fendas imundas nas tábuas do chão. Nem a maquiagem endurecida no canto dos olhos de Mama Sun. Nem as veias doloridas do meu coração que explode. Nada. Tantas coisas acontecem de uma só vez. Dai está caindo, caindo, caindo. Está no chão. Imóvel. As tábuas do piso, sobre ele, se deixam infiltrar pela cor da minha cortina. Das minhas unhas. A cor que se espalha. Meus ouvidos zumbem. Retinem. Gritam. Não pode ser. Longuai caminha até o corpo com a pistola apontada para baixo. Dessa vez, mira na cabeça. Os dedos do embaixador estão em volta do meu punho. Ele pressiona como da outra vez, quebrando coisas invisíveis, trazendo dor e cores na pele. Mas não está só apertando. Está puxando também. Arrastando-me para longe da arma de Longuai. Para longe de Dai. Puxa meu punho com tanta força que minha articulação estala e a dor dispara. Faíscas de luz tremulam como girinos pelos meus olhos. Seguem-me até a porta. Descendo o corredor até o salão. Eu poderia ter tocado nele. Estávamos tão perto. Rápido. O embaixador me arrasta pelo pesadelo de fumaça e sofás. Não sei como resistir a ele. Não depois de ter visto tanto sangue embebendo o chão. Sabendo que Dai estava lá para me buscar. Custe o que custar. Sing não chegou tão longe. Ela está no piso do salão, com o rosto pressionado contra o tapete. Os homens de Longuai estão tão ocupados com ela que nem notam o embaixador me arrastando pela sala. Mas alguém no salão nota. Caminho cambaleando, vendo Inu me observar. O punho que bati na maçaneta pende inutilmente ao lado do corpo. A franja cai sobre os olhos e estou longe demais para ver a expressão em seu rosto. Não sei dizer se ela está arrependida, triste ou se sentindo vingada. Ela não se move enquanto o embaixador me leva embora. Saímos do salão, descendo o corredor sul rumo à porta. Faz dias que sonho com esse momento, sair e ir para longe desse lugar. Só que os dedos na minha pele eram mais doces. Tão quentes, eternos e elétricos quanto os olhos dele. A gente poderia ter se tocado. Então, ouço o barulho capaz de pôr fim a todos os outros. Mais uma vez, ele trespassa tudo. O ar de inverno, as tábuas no corredor, meu peito. Faz o embaixador dar um pulo, embora nós dois soubéssemos que isso estava por vir. O segundo disparo ressoa pelos meus ouvidos como asas de cigarra. Várias e várias e várias vezes. Matando de novo e de novo e de novo. Fecho bem os olhos, como se pudesse expulsar o barulho. Mas tudo o que vejo é Dai estatelado no chão com a arma de Longuai apontada para sua cabeça. Sem chances de fugir. Vamos. O embaixador continua me puxando, como se eu fosse um burro empacado resistindo ao cabresto. Longuai pode mudar de ideia agora que deu fim no menino. Deu um fim no menino. Suas palavras congelam meus ossos. Como se o ar que entra uivando pela porta da frente fosse realmente frio bastante para amalgamar meus ossos. Sou mais gelo que mulher. Que foi? Está triste? Não tenta esconder. Viu o jeito como estavam se olhando. A mão dele aperta com mais força cada palavra como se me esmagando pudesse me tornar submissa de novo. Você matou o menino. Deixo escapar o pensamento. Palavras de choque tão brancas e trêmulas quanto eu. Acabei de salvar sua vida. Murmura o embaixador furioso. A dor dispara pelo meu punho como se mil agulhas estivessem sido enfiadas de uma vez só. Troquei a sua vida pela dele. Você é minha. Ninguém pode mudar isso. Nem Longuai. Nem Sun Daixing. Nem mesmo você. Queria que ele estivesse errado. Que os termos brotos de coragem e luta que nasceram no solo da minha alma nos últimos dias não estivessem acabado de queimar ao ouvir a morte de Dai. Queria impedir o embaixador. Impedir tudo o que aconteceu nas últimas horas. Mas algumas coisas simplesmente não estão destinadas a acontecer. Por mais forte e ardente que seja o pedido. Jin Ling Minha mão, enfiada no bolso da velha jaqueta de Hiro, está dormente. Deus está tocando a arma. Mas não dá pra ter certeza. As pontas dos meus dedos parecem bêbadas de tão desajeitadas. Como meu pai fica depois da terceira garrafa. Todos os meninos estão mais perto agora. Como se fossem a roda e eu o centro de uma engrenagem. Suas facas lembram raios apontados para a jaqueta. Onde arrumou essas roupas? O marginal, que chamam de Houai, dá um passo à frente. Me olha de cima a baixo. Deve ter sido no mesmo lugar onde arranjou as botas. Diz o menino no centro. Agora, cala a boca. Cala a boca você, Kaming. Houai retruca. Consigo sentir a arma agora. Os meninos, Houai e Kaming, não estão mais prestando atenção em mim. Estão se enfrentando. Como dois cachorros alfas. Fazendo uma demonstração de mordidas e rosnadas para o grupo. Inspiro o ar úmido. Minha visão está voltando ao normal. São oito pivetes que me rodeiam em meia lua. Oito facas contra seis balas numa mão sem firmeza. Minhas chances não são boas. É melhor só responder. Arranjei essas roupas numa casa na colina Taiping. Digo. Kaming e Houai param de se enfrentar. Todos os oito pares de olhos se voltam para mim. Duvido. Outro menino à minha esquerda balança a cabeça. Ele está mentindo. Como acha que ainda estou vivo? Encolhe os ombros. A velha jaqueta de Hiro Silva com um atrito. Dai me levou para lá. Ele é de lá. Taiping? O bairro dos ricaços? Houai franza a testa. Sua faca baixa um milímetro. Dai? É de lá? Sim. Prolongo as palavras. Deixo minha mente trabalhar. Se esses moleques estiverem decididos a me matar, eu já seria um cadáver agora. Estaria abandonada às moscas. Mas esses meninos, eles não têm as garras nem o ódio de Coen. São só rostos famintos, procurando uma saída. Descobri que ele é rico. Tem uma casa gigante e tudo mais. Penso no dinheiro que Dai enfiou nos meus bolsos. Queria não ter dado tudo para o taxista. Meu próprio dinheiro no envelope laranja está guardado no apartamento dele, longe daqui. E muitas outras roupas como essa, se me deixarem ir, posso arranjar para vocês também. Dúvidas silenciosas perpassam o círculo de marginais. Olhares são trocados entre as facas e os rostos frios como pedra. A maioria deles está apontada para Houai e Kaming. Parece que o lugar que Coen deixou é grande demais para ser ocupado por um só pivete. Como a gente vai saber que você está falando a verdade? Que não vai só sair correndo. A faca de Kaming corta o ar a cada uma das sílabas, reforçando o argumento. Não tenho energia para inventar outra desculpa, outra mentira. Não tem como saber. Kaming e Houai se entreolham, olhares mais afiados que as facas, pensando em todos os motivos por que vale a pena me manter vivo ou me apagar. Outra voz mais baixa surge atrás de mim. Bom, o menino que eu quase esfaqueei. Pô, Houai, a gente nem gostava do Coen mesmo. Acho que Jin está falando a verdade. Dai saiu da cidade com ele. Segui os dois naquele dia. Ele deve ter grana. Kaming cruza os braços diante do peito. Sua lâmina deixa de apontar para minha garganta. Roupa é bom, mas grana é melhor. Acho que a gente devia manter o moleque como refém. Ladra Houai. Encontrar Dai e tirar o dinheiro dele para manter a vida do amiguinho. É uma garantia, se Jin estiver falando a verdade. Dai. Sinto um nó na garganta quando penso nele. Naqueles corredores vermelhos arriscando a própria vida para salvar minha irmã. Ele precisa do revólver. Precisa de mim. Não tenho tempo para isso. Meus dedos se apertam em volta da arma. Mei. O lado de fora é um mundo estranho e novo. Onde uma camada infinita de cheiros cobre o ar. Incensos, frutos do mar, podridão amortecida pelo frio. A escuridão está em toda parte. Entrando nas esquinas e nos becos. Acumulando-se nos anúncios de neon das lojas. E os sons. Tenho certeza que há mais sons. Mas tudo que ouço são os dois tiros. De novo. E de novo. Eles retumbam e crepitam a cada batida do meu coração. Ainda ressoando e zumbindo o impossível nos meus ouvidos. Morto. Dai está morto. Não pode ser. Meu coração desafina. Mas é. Meu cérebro grita. É. A seda fina do meu vestido não é nada contra o ar do inverno. O frio se enrola sobre mim como um gato que se acomoda no peito do dono. Todo o calor que Dai me deu foi embora. Por mais que eu tente, não consigo me segurar a ele. Mas o embaixador continua me puxando. Me arrastando com força pela rua. O torpor do choque está passando. Meu punho lateja. E as sandálias de seda são inúteis nas ruas de cascalho e vidro. Meus pés colecionam cortes, sangue e arrependimentos a cada passo. Osamo venceu. Realizou seu desejo vendo o meu se apagar na explosão metálica do disparo. Eu poderia ter impedido isso. Se tivesse dito sim, tantos dias atrás, Dai não teria vindo me buscar a qualquer custo. Não teria contemplado o cano da arma de longuai. Não teria morrido. Fazemos uma curva abrupta que dobra o meu punho de maneira agonizante. O embaixador para e trombo com força no tecido duro do seu terno. Vejo por que paramos. Não tem espaço para continuar. A rua, ladeada por paredes e blocos de cimento, fechada de lojas e canos suspensos, está a pinhada de moleques de rua. Aqueles sobre os quais Longuai nos avisava. Eles não parecem nem um pouco com Dai. São pele e osso, pálidos como fantasma e vestem farrapos. Encaram a gente com nove pares de olhos famintos e mortos como carvão. — Saiam da frente! — grita o embaixador. Mas sua mão livre balança como se estivesse afugentando uma nuvem de moscas. Mas os meninos não se mexem. Não demoram muito para notar as facas, a maneira como cintilam na escuridão. — Saiam, seus bastardinhos! O berro do embaixador enche seu peito, chacoalha os canos sobre nós e faz o vidro tremer aos meus pés. Mas não move os meninos. A única coisa que muda são seus olhos. A fome, antes inerte, agora brilha. Tão forte quanto as abotoaduras no terno do embaixador. Tão afiadas quanto as lâminas nas suas mãos. Jin Ling Anos de portas e cantos vazios. Meses de escuridão e trevas. Noites de tremedeira úmida e ratos mortos assando num graveto. Dias de corres e facadas. E corres e roubos e corres. Não foi à toa. Chega o momento em que só consigo olhar imóvel. Sem saber como pude duvidar de que a encontraria. A primeira coisa que vejo é o vestido. Tão vermelho quanto as escamas de um dragão sobre as luzes da rua. Mais vivo do que sangue. Seu cabelo está mais longo agora. Com uma trança até a cintura. Seu rosto é mais suave. Mais triste. Tem um peso em seus olhos. Uma gravidade em seus ombros que não havia antes. Mas ela ainda é minha mei. Ainda é minha irmã. Linda. Linda. Ela é bela. Mas o embaixador é a fera. Bafurando ar quente e fumaça. Estufando e fazendo cara de mal. Apesar de todos os berros. Os amo está morrendo de medo. Os marginais reconhecem isso. As facas voltadas para minha garganta. Agora apontam para ele. Oito delas. Sou um funcionário do governo. E os meus homens estão logo atrás de mim. Se não se mexerem. Vou mandar atirar em vocês agora mesmo. Grita o embaixador. Ele está mentindo. Falo claramente. Alto. Minha mão ainda segura firme a arma de Dai. É só ele. O embaixador me nota pela primeira vez. Seus olhos saltam de fúria. Como um crânio de rato esmagado por uma bota. Você. Você armou isso. Não foi seu. Tiro a mão da jaqueta. Ela não está tremendo. Nem rodando como o resto do meu corpo. O cano do revólver aponta direto para o peito do embaixador. A arma faz o que oito facas não conseguem fazer. Os amo cala a boca. Seu rosto fica vermelho feito carne crua. Cheio de um medo muito real. O revólver fica firme. Mas minhas entranhas tremem. Atira. 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 Mas meu dedo não se move. Recusa-se a puxar o gatilho. Fico olhando para a cara gorda do embaixador. E tudo que vejo é o olhar fixo de Quen. Tão terrível, vazio e vermelho depois do que fiz com ele. Assim, perco a chance. O embaixador puxa minha irmã. Esconde-se atrás dela feito covarde que é. Mei. O embaixador está se revelando como uma bola de feno que ninguém consegue pegar. Todas as máscaras perfeitamente escolhidas que ele veste para mim, para Longuai, foram descartadas como cartas de baralho. Agora está parado no frio. As manchas de idade em seu rosto ficam roxas, como meus hematomas estavam, encarando o menino e a sua arma. Tem alguma coisa pura, alguma coisa familiar nesse menino armado. Ele encara o embaixador como o Jin Ling encarava meu pai. Com veneno nos olhos. Os punhos prontos para a briga. Penso na minha irmã. E me pego olhando fixo para o menino. Não pode ser. Não aqui. O embaixador me segura firme contra si. Apertando-me contra sua cintura para que meu corpo bloqueie o trajeto da bala. Assim que ele faz isso, o rosto do menino muda. Suaviza até virar um rosto que vi tantas vezes sobre o luar, quando ficávamos juntas na janela caçando estrelas. Não pode ser. Mas é. Ao ver minha irmã, encontro a força de que preciso. Ela enche minhas entranhas da firmeza e da bravura do impossível. Minha liberdade, minha saída, está bem diante de mim. Eu sou a única pessoa capaz de aproveitar essa chance. O braço do embaixador aperta minha garganta. Sua mão está logo acima do meu ombro. Os tendões tensos como cordas. Cravo os dentes fundo, bem fundo na sua pele. Ele solta um berro e o gosto de sangue enche minha boca, salgado e amargo. Tiro o braço com um solavanco e passo correndo pelos meninos e suas facas. Não prestam muita atenção em mim. Cerca o embaixador que xinga sem parar. Dá para ver os ossos nas órbitas dos olhos deles. Os nós dos seus dedos, grandes demais em volta das facas. Penso nos vira-latas da minha antiga província. Em como a fome os esvaziou e formou criaturas ferozes e desesperadas. Animais que desconheciam o medo. Minha irmã me pega pela mão e começa a me puxar. Estamos correndo rua abaixo. Entrando num beco escuro, enquanto os gritos do embaixador começam de verdade. Não me arrependo. Às vezes, quando meu pai perdia o controle e passava de uma simples surra a um instinto assassino, a gente se escondia. Jin Ling sempre guiava o caminho. Saíamos pela porta, passávamos pelo pé de Jin Kiko. Entrávamos no labirinto do arrozal. Ficávamos com água até a cintura. Serpenteávamos como as cobras que viviam naquelas longas ondas verdes. Eu me sinto igual agora. Mas em vez de campos de arroz, Jin Ling mostra o caminho por entre muros de limo e montes de lixo, através de fendas que eu nem tinha notado até minha irmã passar por elas, puxando-me atrás de si como uma urgência potente. Quando finalmente paramos, os gritos do embaixador ficam para trás. Jin Ling está ofegando, muito mais do que deveria. E apesar do frio, gotas de suor escorrem das pontas mal cortadas do seu cabelo. Ela ainda segura minha mão, os dedos firmes em volta do meu polegar, como fazia quando estava aprendendo a andar. Paramos num canto escuro e vazio e olhamos uma para a outra, sem palavras. Ficamos assim, paralisadas no momento, fitando e nos esforçando ao máximo para acreditar. Mei Yi. Ela diz meu nome e aperta minha mão com tanta força que acho que nunca vai soltar. Sou eu. Depois de tudo por que passei, tudo o que fizeram comigo, pensei que minhas lágrimas tivessem secado. Mas ver minha irmã, ouvir meu nome sair dos seus lábios, basta para me fazer chorar. As lágrimas salgadas brotam e escorrem livres pelas minhas bochechas. Você veio me buscar. Jin Ling não cabe mais tão perfeitamente nos meus braços. Está quase da minha altura. Seu rosto afunda no meu ombro como quando era pequena. Mas ela precisa se abaixar para isso. Sinto seus olhos mais facilmente, apesar da jaqueta que veste. Quando finalmente nos separamos e ficamos de frente uma para a outra, olho para ela. Tem menos sardas. Seu nariz não parece mais tão grande e... Seu cabelo... Engasgo de emoção e rio por entre as últimas lágrimas. É, cortei. Ela engole em seco e sorri, mas sua voz está trêmula. No começo, assim que vim procurar você... Começo? Segui a fã dos ceifadores quando eles levaram você, Jin Ling explica. Cortei o cabelo para fingir que era um menino. Estou procurando você desde então. Fico sem palavras. Olho para ela, minha irmã forte e guerreira. E arrumo uma mecha solta do seu cabelo. Pensar que cortou o cabelo e veio me buscar é demais para mim. Impossível, por mais que esteja aqui agora dizendo isso. Mas lembro como Jin Ling fazia seus pedidos. Dizia, quero que a gente fique juntas para sempre, como uma tigresa. Nada impediria que conseguisse o que desejava. Nem mesmo a cidade murada. Como você me encontrou? Digo, então paro. Vejo a resposta no rosto da minha irmã. Sinto-a dentro do meu peito, onde meu coração se esmigalha. Minha liberdade custa muito mais do que uma estrela cadente. Meia, Jin Ling volta a me olhar. O menino, aquele que ia para a sua janela. Fecho os olhos. Está tão, tão frio, mas não consigo tremer. As pessoas só têm calafrios quando lembram como é sentir calor. Dai. Digo o nome dele. Mas isso não ajuda. Não o traz de volta para mim. Sim, minha irmã diz. O que aconteceu com ele? Dai. Repito o nome. Mas o espaço vazio ainda está lá. Uivando e com as bordas afiadas. Como o buraco na minha janela. Deixando o frio do inverno entrar. Não quero dizer o que vou dizer em seguida. Porque se disser o que vi, vai se tornar real e verdadeiro. Mas nem mesmo palavras não ditas podem fazer duas balas voltarem à arma de longuai. Dai morreu. Jin Ling. As palavras da minha irmã são como uma faca no meu estômago. Rápidas e ardentes. Nada além da dor. Levo um minuto para que a verdade entre na minha cabeça. Para que comece a doer. O embaixador veio e acusou Dai. Mei diz. Seus olhos estão fechados. As pálpebras brancas palpitam como asas de mariposa. Longuai atirou nele. Morto. Dai. Eu me recuso a crer que essas palavras possam se juntar. Elas não se encaixam. Estava com ele agora há pouco. No beco. Ele parecia tão forte. Tão seguro. Tão vermelho e vivo sobre a luz da janela. Mas Dai sabia o que estava por vir. Tira sua irmã daqui. Corre o mais longe possível dessa cidade. Não olha para trás. Sabia que eu teria que fazer isso sem ele. Mei. Solta o ar ao meu lado. O som da sua respiração lembra o de folhas secas sendo pisadas. De papel sendo rasgado. Ouço. E lembro que ela não está usando nada para se proteger do frio. E que suas sandálias de seda estão rasgadas e ensanguentadas. Dai pode estar morto. Mas minha irmã está viva. E é assim que eu quero mantê-la. Toma. Tiro a jaqueta. Dou para ela. Está empapada de suor, de sangue. Mas mesmo assim, o tecido tem cheiro de limão e chá verde. Como a casa de Dai. A gente precisa ir. Para onde? Mei murmura. Não quero voltar para o apartamento de Dai. Enfrentar a sujeira vasta e vazia daqueles ladrilhos. As duas marcas pretas que nunca vão ser apagadas. Mas meu envelope laranja está lá. E meia precisa de sapatos, roupas e tenho a sensação de que Chimo está lá, esperando. Não posso perder meu gato também. Mas e depois? Penso na casa do meu pai. Na horta da minha mãe coberta por tampas e capos de garrafa de bebida. Janelas e portas vazias. Imagino meu pai encostado no batente da porta, esperando. O rosto mais vermelho do que poentes. Os punhos cerrados. E minha mãe atrás dele. Sempre atrás dele. Não estou pronta para essa briga. Não com essa ardência no ombro e uma arma na mão. Não sei para onde a gente vai. Para algum lugar longe. Bem longe daqui. Algum lugar onde nunca, nunca mesmo, vamos precisar olhar para trás. A gente dá um jeito. Mei. Jin Ling guia o caminho de novo. E eu sigo, com a cabeça latejando. Esforçando-me para não, não, não pensar em Dai. E naqueles últimos momentos terríveis. Em tudo o que ele deu para que eu pudesse correr e virar por essas ruas atrás da minha irmã. Estou ocupada tentando não pensar nisso. Quando Jin Ling para e faz um sinal para eu ficar quieta. Estamos num espaço minúsculo. Mal daria para chamar de beco de tão estreito que é. Os blocos de cimento raspam minhas costas e meu peito. Se respirar forte demais, vou ser esmagada. Quero sair porque sinto que as pedras estão me sufocando. Mas Jin Ling não se move. Ela fica encaixada ali e observa. De repente, o espaço de ar livre à nossa frente é bloqueado. Tapado completamente por um homem. Com um dragão escarlate e selvagem tatuado. Fung. Meu coração para. Mas o capanga de Longuai, não. Ele passa pela fenda, puxando algo atrás de si. Ouço o barulho terrível de plástico e peso morto sendo arrastado. Minha garganta se enche de vômito. Fico na ponta dos pés e vejo de relance um saco de cadáver que passa pelo nosso esconderijo. Tento engolir o vômito. Tento respirar. Mas as paredes não deixam. Jin Ling coloca a mão na minha. Aperta firme. Como se soubesse que a sua presença é a única coisa que me mantém em pé. O som do saco sendo arrastado não dura muito. Dá para ouvir o resmungo de Fung quando ele coloca o saco no chão e limpa as mãos. É isso que acontece quando você irrita o dragão. Ele grune para o corpo antes das suas botas se arrastarem no sentido em que veio. Mais sorte na próxima vida. Jin Ling e eu esperamos longos minutos entre os blocos de cimento. Ouvindo e observando. Finalmente, minha irmã enfia a cabeça para fora e sai, como um rato de um buraco. Ela só me puxa quando tem certeza de que é seguro. O saco não está nem a dois braços de distância. Uma pilha triste de plástico preto. Não quero olhar para ele. A maneira como está jogado num canto entre os degraus de uma porta e uma parede. Como se estivesse lixo dentro. E não um menino que me despertou. Que me libertou. Minha irmã vai até o plástico e a joelha. Estende os dedos e toca. Jin Ling! Não sei o que dizer. É certo que não posso ficar aqui. Prefiro me lembrar de Dai com vida atrás da janela. Não como um corpo num saco jogado na sarjeta. Por favor! Ela franza a testa. Seus dedos afundam no plástico amassado. Começa a rasgar. O preto se abre facilmente sobre suas unhas. Como um casulo doente. Sem asas. Só morte. Vejo a pele de relance. Tão branca e dura quanto um prato de porcelana. E desvio o olhar. Jin Ling continua rasgando e o plástico continua se abrindo. Fico olhando para minhas sandálias. Ensanguentadas. Tentando ignorar o vazio nauseante na minha barriga. Meir! Ouço um barulho e ela para de puxar. Olha! Continuo olhando para baixo. Examinando a seda rasgada e os dedos dormentes. Não ergo os olhos. Não me faça enreguer os olhos. Essa dor, a pele vermelha e os cortes de vidro é muito mais fácil de suportar. Não posso. Não posso ver Dai desse jeito. Murmuro. Minha irmã engole de seco. Não é ele! Jin Ling. Não é Dai. Fico olhando para o corpo ensacado. O que o bandido acabou de arrastar pelas ruas. Parece mais um esqueleto do que uma menina. O cabelo encebado. O rosto corruído. Um único ponto escarlate entre os olhos. Sing! Mei sufoca um grito ao meu lado. O segundo tiro foi Sing! Recoloco o plástico sobre o rosto da menina morta. Olho para minha irmã. O que aconteceu? A última vez que você viu Dai, onde ele estava? A gente... A gente estava no quarto da Sing. O embaixador acusou Dai e Longwai atirou nele. Dai caiu no chão e tinha sangue por toda a parte. Longwai foi para cima dele e apontou a arma para sua cabeça. O embaixador me puxou para longe. Ouvi um segundo tiro e pensei. Mei levava a mão à boca. Fita ao saco de lixo. O primeiro tiro... Aonde Dai foi atingido? Eu... Eu não sei. Ela diz com dificuldade. Perto do peito. Tudo aconteceu tão rápido. Também fico olhando para o saco preto. Mas não é quem está dentro dele que eu estou pensando. Estou pensando no que eu vou fazer em seguida. Semanas atrás, eu teria saído correndo, levado minha irmã para fora da cidade murada, sem nunca olhar para trás. Parte de mim, a sobrevivente, a que me manteve viva todos esses anos, ainda quer isso. Seguir a regra número um. Corra, corra, corra. Lutei tanto. Arrisquei tanta coisa para ter me ir de volta. E agora ela está aqui. Minha missão, a razão de ter vindo para esse lugar, está cumprida. Mas lembro que, apesar de Dai não ter me feito prometer nada, jurei que eu ajudaria a pegar o livro. Sua liberdade. Se ele está vivo, essa promessa ainda está de pé. Dai salvou minha vida. A da minha irmã. Agora é a hora de ser salvo. Dai ainda deve estar vivo. Ele tem que estar. Ou então, o bandido teria trazido dois sacos. Volta a olhar para Meir. Ela ainda está parada, engolida pela jaqueta de Hiro. Seu rosto está molhado de lágrimas. E se ele ainda está vivo, precisa ser tirado do lugar onde está. Fico à espera de que ela discorde. Em vez disso, tira os olhos do saco e se volta para mim. Sua voz é muito forte, segura. Existe uma chama em suas palavras. Nela. Que não havia antes. Eu sei. Mas como? Como? Essa é uma questão. Minha cabeça está a mil. Trabalhando mais rápido que um tear. Pegando todos os fios solitários e juntando-os uns aos outros. Entrelaçando-os numa tapeçaria terrível e delicada. O livro de registros. Um dia para o ano novo. O vestido escarlate de Meir. Meia noite. Oito meninos e suas facas. O revólver de Dai. Tantos fios. Partes que podem rasgar. Dar errado. Tudo isso pode desfiar a qualquer momento. Tento não pensar a respeito. Em vez disso, olho nos olhos de Meir e digo. Tenho um plano. Fim da sexta parte do livro A Cidade Murada. Até o próximo episódio. A Cidade Murada. A Cidade Murada. Obrigado.